Música Lei comutação pena no indulto, antes nem limita o presidente, atufou o indulto. Presidente do Parlamento Nacional Maria Fernanda Lai declara alteração lei comutação pena lá ou se a intenção política, mas bem-vindo a lei antes nem limita-se o estado atufou o indulto do prisioneiro, não é se a inicia a alteração rodifou a competência do presidente da república sem a limitação. Intensão? Bem, também já há momentos satinâmica para o presidente e a limitações, mas depois se a fófila ricas nem a competência do Constituição Arruca, mas bem-vindo agora o presidente da república, mas se já está, não é? Em constitucionalidade, a tribunal se a fófila ricas para o parlamento lá é o problema. É normal, o país tem desenvolvimento e a situação vale o que lei enquadramento foi, mas se reviola a falha, mas se está no norte, não é? Foi na lei, a bancada da oposição já está pedindo fiscalização abstrata para o Tribunal Recurso, quando vai número RONU-RECEN-RUA, para RONU-RECEN-TOLO, nem mesmo que revoga a lei número lima, para RONU-RECEN-EN, quando vai comutação pena. No indulto, nem mesmo que o presidente da república, José Ramo Jorta, promulga-ona e a lorão RONU-RECEN-RUA FULANE, tamo considera a substância balum e a lei fom indulto viola a Constituição. Agostinho da Costa, Celina López, XEMEN.